Amor, vencente, vencente de vós, Senhor Amor, vencente, vencente de vós, Senhor Sois vós, ó Senhor, o meu Deus Desde agora, ansioso, vos busco A minha alma tem sede de vós Minha carne tem sede de vós Minha carne também vos deseja Ponderá, se livrará, sem alabar Minha alma tem sede, vencente de vós, Senhor Minha alma tem sede, vencente de vós, Senhor Amor, vencente, vencente, vencente de vós O amante tem sede de vós Minha carne tem sede, vencente de vós Amém. 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 Amém.